ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Assaltante é morto e segurança e cliente baleados em tentativa de assalto a um banco de Iranduba. Vítimas da explosão de embarcações em Anori continuam internadas com queimaduras de terceiro grau. Alerta na saúde, novos casos de tuberculose colocam Amazonas no topo do ranking nacional da doença. Seduc anuncia concurso público para preenchimento de 8 mil vagas. Mais de 700 eleitores precisam refazer cadastro biométrico no TRE. E campanha quer baixar inadimplência no comércio de Manaus com negociações das dívidas. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa tarde. Bandidos tentaram assaltar um banco hoje de manhã em Iranduba. Houve troca de tiros entre eles e os seguranças. Um dos assaltantes morreu. Um segurança e um cliente da agência acabaram baleados. A entrada do banco ficou destruída. No chão, as marcas de sangue deixadas pelos assaltantes. O crime foi por volta das nove da manhã. O alvo dos suspeitos era o dono deste posto de gasolina, Augusto Farias. Segundo a polícia, toda segunda-feira o empresário depositava uma determinada quantia em dinheiro, o que atraiu os criminosos. A dupla chegou na agência bancária em uma motocicleta. Um deles entrou e anunciou o assalto. Este aposentado, que ia fazer um empréstimo, ouviu os bandidos planejando o crime. O vigilante do local percebeu a ação e atirou. Houve uma troca de tiros entre eles e o assaltante acabou morto. O empresário e o vigilante também foram baleados e encaminhados ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Fora da agência, outro suspeito, que ainda não foi identificado, aguardava o assaltante baleado. E segundo testemunhas, um carro que ficou bem próximo ao local também ajudaria na fuga. Essa foi a terceira tentativa de assalto nesta agência bancária só este ano. Em julho, bandidos alugaram uma casa que fica atrás da agência para facilitar na hora de pular o muro do local. A polícia agora procura pelo suspeito foragido. As três vítimas da explosão nas embarcações em Anori continuam internadas. Duas delas com queimaduras em 60% do corpo. Das cinco vítimas transferidas para Manaus, duas tiveram alta. Jefferson Lomas e Neilton Santos. Eles estavam internados porque inalaram muita fumaça no dia do acidente. Duas vítimas continuam internadas aqui no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. A situação mais grave era de Beneson Ribeiro, de 25 anos. Ele teve 60% do corpo queimado, principalmente na região do rosto. E segundo o boletim médico, hoje ele foi desentubado e está consciente. Ele saiu da sedação e me reconheceu. Procurei ficar um pouco distante porque ele se emocionou quando me viu. Então, para dar melhora para o paciente, a gente se afasta. Então, eu estou feliz de vê-los assim já em ótima recuperação. E o nosso outro paciente, que é o Jaime, que está lá no João Lúcio. Foi feita a cirurgia dele no mesmo dia que ele chegou lá ainda. E então, foi feita a fixação externa, que é para alinhar a perna que foi quebrada. E estamos aguardando agora, nesse momento, a avaliação médica para uma segunda cirurgia, que ele vai usar placas. O incêndio foi na última sexta-feira, por volta das seis horas da noite, durante uma transferência de gasolina em um posto de combustíveis fluvial. A suspeita é que um curto-circuito seja a causa da explosão. Três barcos foram destruídos. A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar as causas do acidente. E a Polícia Civil divulgou hoje à tarde o resultado da perícia feita no local. Houve mesmo falha na transferência de combustível de uma balsa para outra. A mangueira usada estava com problemas, segundo a polícia, e chegou a vazar combustível. Continuam as buscas pelo empresário e também cantor Micael Lacerda. Ele teria pulado de uma lancha na tarde desse domingo no Rio Negro. O empresário e vocalista da banda Toa Toa, Micael Lacerda, de 34 anos, está desaparecido desde ontem à tarde. De acordo com informações dos amigos do cantor, a lancha estava abastecendo em um posto aqui nas proximidades da Feira da Manaus Moderna. Foi quando ele decidiu pular e desapareceu. Nesse áudio, uma testemunha conta o que viu. Aí na hora que ele pulou, a lancha deu uma ré, aí a gente gritou, ele nadou assim, deu uns três braçadas, mais ou menos. Aí a gente só viu aquela pancada, pá, pá, tipo como se fosse um pau, sei lá, alguma coisa assim, que a lancha tivesse batido. Aí eu me desesperei, algumas pessoas ainda ficaram assim, meio que sem entender. Eu corri lá para frente e fui pedir para, pelo amor de Deus, para o cara da lancha parar. E o cara falou que parou na hora que eu vi a pancada, entendeu? Que aí já era ele. O Corpo de Bombeiros faz buscas na área. Nós usaremos o método que nós utilizamos, que parece rústico, mas é muito eficiente, que é uma barra de ferro com vários anzóis. Essa barra de ferro, nós vamos lançar ela e ela vai ser arrastada no terreno, no fundo. A Marinha do Brasil ajuda nos trabalhos. O empresário participou de um casamento no sábado e o passeio pelo Rio Negro fazia parte das comemorações. Mais de 60 pessoas estavam na embarcação. Um inquérito foi aberto para apurar o caso. A seguir, Seduque anuncia concurso para preenchimento de 8 mil vagas. E ainda novos casos de tuberculose colocam a Amazonas em primeiro lugar no ranking da doença daqui a pouco. E ainda novos casos de tuberculose colocam a Amazonas em primeiro lugar no ranking da doença daqui a pouco. E ainda novos casos de tuberculose colocam a Amazonas em primeiro lugar no ranking da doença daqui a pouco. E ainda novos casos de tuberculose colocam a Amazonas em primeiro lugar no ranking da doença daqui a pouco.